Histórias com créditos, 7 a 9, take the point. Olá, eu sou o Rogério Oliveira, trabalho em Constituição Civil e sou de Mafra. E pedi um crédito à Cofidis em 2018 para a aquisição de uma viatura de trabalho, que era indispensável para mim. Senti essa falta de ter uma viatura decente, em condições, que me ajudasse no desenvolvimento do meu projeto, do meu trabalho. E, de facto, com a Cofidis foi super simples, foi rápido e transparente. À minha medida, fui eu que escolhi, não, não quero uma prestação tão elevada, quero uma coisa mais diluída no tempo. E esse passo foi importantíssimo. Presto um serviço excelente, saio de casa, sei que vou chegar ao trabalho com toda a certeza, porque realmente é uma viatura semi-nova, não tem nada a ver. E essa foi a melhor garantia que eu tive na prestação dos meus serviços. Se eu não tivesse criado este pequeno crédito, no fundo é um crédito pequeno, não há uma coisa muito grande, há a minha dimensão. Se eu não tivesse criado isto, se calhar não conseguia, não conseguia andar para a frente e não conseguia mexer na economia, se calhar como até tenho conseguido mexer. Eu para fazer 120 mil quilômetros, gastei imenso gás ao lijar, já paguei imensas portagens, já pus as pessoas que trabalham comigo também bastante mais satisfeitas. Porque não, é verdade, entrávamos num carrinho velhinho, será que a gente chega lá hoje, será que não chega? Nós temos que ser conscientes, temos que ser responsáveis. Do outro lado, temos que ter alguém que também nos saiba ouvir se tivermos uma dificuldade. E, aliás, eu posso dizer que durante este processo já fui contactado pela COFIDIS a perceber se eu estou bem, se eu não preciso de estagnar algumas prestações, se eu só tenho condições. Isso é importante, nós sentirmos que, de facto, está alguém daquele lado que está a pensar se nós estamos bem ou não, isso dá-nos uma motivação extra. Se não podemos ir sozinhos, temos que arranjar parceiros. Neste caso, a COFIDIS é o parceiro ideal, porque tem transparência, porque tem facilidade de comunicação entre as pessoas, há um apoio. Foi possível assim, não é fácil a gente decidir, vamos fazer um crédito. Mas, com a COFIDIS, acho sinceramente que vale a pena, e valeu a pena, e a prova disso é que estou aqui hoje naturalmente, sem qualquer tipo de, nem a ler perigosamente nada, apenas a dizer aquilo que me vai na alma. Pronto, acho que é um bocadinho por aí.